Um dos caras que a torcida mais pede pra vir aqui, bola. Puta quem é. Vocês entrevistaram lá no Pânico. Puta, foi tanta gente, cara. Não veio aqui ainda? Não. Gringo. Gringo. Acho que agora é o... Chileno, chileno. Filtrei bem. O Valdir Vence. É mesmo, esse cara é gente boa, cara. Torcida nossa. Esse é o cara que mais pede. A gente vai no estádio e esse cara fala, quantos vocês vão levar o Valdir? Graças a Deus, eu fiquei... Fiquei brother dele, assim, que a gente começou a sair muito. Ah, vocês faziam... Fazer uma baladinha, né? Fazer uma baladinha e como é que é? Você que levou o Valdir pra tomar e o bicho não jogava. Eu jogava, cara. Ele ficava no dele e por sua causa. E aí, ele nunca foi assim antes de jogo. A gente saia de vez em quando, tipo, ah, não tem jogo no mês de semana, ele saía. E ele ficou meio brother, nosso. É um puta cara gente. Até do Alfinete, acho que ele era amigo. É. Porque o Alfinete é corinthiano doente. Corinthiano doente, é doente. Mas ele é um cara gente boa demais, cara. Demais. Puta cara bacana. E como é que era o mago na night? O mago na night era de boa, cara. Era de boa? Não era... Não. Ele era na dele. Eu acho que o cara não pode ser muito nervoso que ele se lasca, né? Ou a gente não via, né, irmão? Não sei. Mas ele ia no aniversário de Sabrina, ele foi. Ele foi no aniversário de uma galera. É um puta cara legal, cara. Puta cara legal, animado demais. Sabe, um cara animadão. Não tinha tempo. Ele gostava do Palmeiras, né, cara? Eu amava. Ele tem um sentimento. Você vê que eles tem um sentimento pelo Palmeiras. E jogava o cara, hein? Jogava muito. Puta que pariu. Jogava muito. Esse de jogar a bola. Jogava muito. Nossa senhora. E foi um dos poucos que eu tive mais contato foi o Valdívar. De jogador, né? De jogador, é. Além do Valdívar, quem é que você teve mais a proximidade? O Kleber acho que foi na Pânico também. Foi, mas o Zé Roberto. O Marcão eu entrevistei na Jovem Pan. No título ele não foi ainda. Marcão, pelo amor de Deus. Vai lá, bicho. Dá uma moral pra bola, Marcão. Quebra essa, por favor. E o Marcão não foi. É puta uma vez, eu dei um fora, velho. Puta que lembrei agora de sanção de goleiro. Eu fui num jogo no Aliança. E não lembro nem que jogo foi, cara. E acabou, eu tinha deixado o meu carro no shopping. No Bourbon. No Bourbon. Porque ali tava muito cheio já pra ir. No Bourbon, fui a pé e tal. Aí, bicho, foi pra que acabou o jogo. Nem lembro se o Palmeiras ganhou. Não lembro de bosta nenhuma, cara. Mas desci. Aí um cara, eu tô assim esperando o meu carro. O cara me contou. Tudo bem? Eu falei, pô, beleza, irmão. Vamos dar um autógrafo. Vamos tirar uma foto. Eu falei, vamos. Bicho, cara, desse tamanho, cara. Eu tirei a foto, eu olhei e falei, caralho, meu. Tô com esse cara, velho. Não, ele é pagodeiro. De onde ele é? Cara, aí chegou o meu carro, bicho. Eu entrei no carro e eu, puta, quem que é esse cara, velho? Cara, gente boa, veio tirar foto comigo. O cara, puto, goleiro reserva do Palmeiras, velho. De que era que era isso? Puta. Ele era reserva do Marcos na época? Reserva do Marcos. Não, não. Não, não, já mais pra frente. Não, mais pra frente, no Allianz. Ah, no Allianz. No Allianz. Wagner. Não, acho que era o... Wagner, alemãozão? Não. Ele era... Jailson. 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 Ele veio aqui. Ele veio aqui. Pô, Jailson. Depois que eu peguei o celular, eu falei, cara, eu botei, apareci, eu falei, não. Nossa, o Jailson, ele é todo timideiro. É, então, porque ele veio aqui muito de boca, era ele, tá ligado? Ele tava aqui, ele tava de bermuda jeans, camisa, e pô, bola, tira uma foto comigo. Eu falei, tira, irmão, lógico, caralho, porra. Aí, sabe quando você olha, eu falo, cara, de onde eu conheço esse cara, que puta papelão, velho? Eu até, desculpa, viu, irmão? Desculpa, oficialmente, num podcast, fudido pra você não ficar bravo comigo. Mas, bicho, puta vergonha. Depois que eu vi, eu falei, puta, só eu mesmo pra dar uma bola fora dessa, velho. É, porque você tava falando que você não é um cara muito fanático, né? Você não é de decorada, né? Hoje em dia, não, não, hoje em dia, não. Hoje em dia, ele não acompanha tanto que nem antes, né? Não, 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 hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou muito... Você só conhece os mais famosos, óbvio. Você vê o Veiga, sabe quem é. Sim, o Dudu e o Veiga, lógico. Esse é o Rony, eu sei quem é. Mas, tipo, se vier o... O Atuesta... Não, não faço a menor ideia, cara. E pra passar aqui, agora, eu não sei quem é o Atuesta, velho. Não faço ideia, irmão. Não sei, eu sei quem é o Abel, eu sei quem é esses caras fodidos. Fala, galera, quer apoiar o Pó de Porco? Então, entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra! Tchau, 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 tchau.